Você aí tem ideia que Havaí e Chape vão jogar essa semana? Eu tenho. Então não perde tempo e assina o pay-per-view para assistir a esse jogo exclusivo. Só isso aí mesmo. Só isso, Valdívia. Havaí e Chapecoense se enfrentam na ressacada às 8 da noite na quinta-feira. E você curte todas as emoções no futebolcatarinense.tv. Assine já! Assine já!